Bom, você é segundo, só vou depois do reload Ouviu né? Que vontade de mijar, mano Nossa, que vontade de mijar Botei um Tome uma escada abaixo, também uma escada abaixo Fechou, segura, segura, segura cima agora e segura, mantém Mantém a direita Matou, linda, linda, linda Mantém, mantém Tem um bem na pontinha Vendo se tem ali onde tu tava, tá ligado? Aham Tá ligado Viu que não tem Vai fazer isso Eles vão ruxar o salão ou carico? Vai, ruxou, ruxou o P1 Ruxaram o P1, xaram o P1 pra caralho Boa cebola Boa cebola Cebola caiu Matei só um com a tropa Cadê você, Wender? Eu topei dois Mano, eu tomei muito desse carro Calma, calma, calma Perdi metade do colete, mano Com essa chota Tamo calmo Nossa, perereca, suí Você joga na pincel, joga Você vai rodar quando ele chegar aqui Vai ver, eu vou coçar a cabeça e vai aparecer Tá, olha só Então vai ser o seguinte Snoop, bandeira Leitinha, dao e sado mesmo abaixo Logo em sequência, depois de uns dois segundos E o Enter vai rodar acima E logo em sequência a gente tem bala acima com a gente Botou? Jairminho, se você morrer ou se você não morrer Você vai com nós também A gente vai dominar essa P1 Depois que dominou P1 Fica tranquilo, a gente volta e reorganiza o banco Vambora, roda energética Todo mundo Acontece o seminário de rodada ou subindo Morre, manhã Flash? Ó, tamo acabando aquele energético Ó, né, rasga, rasga a porta Jairminho, fica, fica, Jairminho, fica Bora, o rasga vai, o rasga vai O rasga vai, o rasga vai Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, o rasga vai Batei um Toma na minha escada abaixo O cara abaixo Fecha, segura, segura, segura cima Agora e segura, mantém Ó, mano, o cara pulou O cara pulou aqui, eu matei, beleza? Matou, linda, linda, linda Matei, matei Enfim jogar, mano Não, é, depois eu mutei É porque eu não sei jogar o game, tá ligado, mano? Não sei, eu não gosto, tipo, eu sou muito pá de jogar jogo Que eu não sei jogar Ah, porra Tancou pra caralho Matei um Ah, passou Onde? Ui Tomei TK? Eu tomei TK Eu tomei TK Eu não tinha passado Eu tomei TK, não tomei? Tô pronto Tô indo, hein? 3, 2, 1, foi Tô rodando, tô rodando Vai, 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 vai Todo mundo tá rodando energético, velho Vambora, vambora, vambora Vai, 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 puxa, puxa, puxa Hum, não consegui repicar não, mano Cara, ele pegou tudo na pilastra, mano O bagulho não varia, filho A regrauda é muito forte GG? Que isso? Ué Pega os tiros, né, irmão? Que isso A gente tem que ter a cal, né? Positivo Tem que ter muito rápido Quanto mais vocês demorarem aí Pra gente começar Mais chances eles têm de chegar um cara corta Você quer que eu faça o que, Jair? Vinho Pra galera que eu acho que tá blindada Fechou E o Cleiton que tá comigo aqui em cima Vai marcar se eu enroxar em mim? Vai ir P2 Vai sair, vai virar P2 Pra fazer blindada Eu tô próximo a P2 Eu entro rapidão Já vai, já vai, Cleiton Eu vou tropar de PQD, então Eu vou equipar pra fazer setinho Fechou, fechou 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 Pode ir pra P2, já? Que que é isso? Só abriu Só abriu a porta, Jair Vou pular agora, Jair Pode ir, pode ir Boa Ô, Jair, quando você... Ó, o cara deu a cal, do blindado Que saiu escada, um Quando você fala... Tô entrando até dois, Jair Tô entrando até dois Tô entrando até dois Tome energético geral Tome energético geral A gente vai fazer um monte de blindado, beleza? O único vai puxar pro blindado E resta de cofre Beleza, tô tomando Quando eu falar acabei, tô indo Cês vem Se todo mundo tiver tomada Eu vou contar um segundo Depois que vocês for Pra os caras puxarem a minha posição Cara, tô voando Tô voando Tô chitado Tô pronto Tô pronto Tô indo, hein? 3, 2, 1, fui Tô rodando, tô rodando Vai, 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 vai Todo mundo tá rodando Eu enganei aonde ele tava, mano Eu enganei aonde ele tava Eu enganei aonde ele tava Eu enganei aonde ele tava Eu enganei aonde ele tava, mano Não consegue ver ninguém p2 não ou? Eu vou... Eu vou... Eu vou guivar, então, mano. Uxou, 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 uxou. Mata, 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 mata. Matei, 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 Rari, matei, Rari. Caramba, que tal? O que é ele, caralho? Caramba. Caramba. Cara, uxou sozinho. Uxou, uxou, p2. Cara, uxou, p2. Matei mais um, Rari, matei mais um. Matei, matei um, tem mais um, tem um, tem... Ah, que isso? Eu tava atrás da parede, velho. Vai, Dalala. Amassa ele, Dalala. Amassa ele, Dalala. Vai, porque que tirou a cara, man? Puxa a meia de vocês e apagar tudo de lado, fechou? Todo mundo pronto aqui. Todo mundo pronto? Tô indo em 3, 2, 1, 4. Vai, 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 vai. Todo mundo tá rodando energético, velho Vamo bora, vamo bora, vamo bora Vai, 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 puxa, puxa, puxa Tava marcando de maluco e o cara rushou de psico, filho Tu entendeu nada, né? Eu não entendi nada esse cara aqui, velho Mata, 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 mata Viu, aquele neném tava fudido, fudido não, porque eu dei pouco tiro nele Eu tava na tela, o Audaz falou pra ele ir na frente pra tentar pescar o do blindado e depois ia rushar a outra rapaziada Olha isso aqui Nossa, amassou muito mano, tu magoi no ultimo Aham, e aí depois ainda mata esse cara aqui Eu acho, eu nem sabia que essa grade varava assim, por isso que da outra vez eu desci um pouco a esquerda Tá, tá assim sim, tô vendo ele Matei, matei ele, matei ele Tu jogou muito mano O teu reflexo é rapidão Vai acabar hein, vai acabar Não, eu dei rapidinho nesse maluco Tchau